Já curtiram as férias? Agora é hora de pensar no Volta às Aulas. Porque, gente, dá sim pra começar o ano letivo com tudo novo e, ainda assim, fazer economia. Quando você sai pra procurar material escolar, não tem nada melhor do que encontrar tudo num lugar só, concordam? E assim acontece com outros itens importantes da lista do Volta às Aulas. Você passa nas pausentes, por exemplo, já encontra mochila, tênis, resolve tudo por lá de uma vez, e encontra várias opções com preço muito em conta. E aí você já sai com o combo perfeito, como esse aqui que eu escolhi de mochila, da Adidas, com um tamanho legal, dá pra carregar tudo, e tênis branquinho da Nike. Pra quem precisa usar o uniforme, às vezes o sapato é a única chance de você dar uma variada no dia a dia. Então pode apostar no modelinho mais tendência, como esse aqui, que é um slip-on, um modelinho sem cadarço, que caiu no gosto das celebes. Esse aqui é da Coloche, e você já pode usar ele no look do final de semana também. E se você faz o estilo mais peruinha, prepara pro achado de agora. Essa mochila aqui da Definitiva, toda em print de onça, com detalhe em couro e dourado. Essa aqui é pra quem tem estilo, viu? Porque não vai passar despercebida. Outro modelo que tá muito em alta é esse aqui da Coca-Cola. Esse aqui é laranjinha, tem tudo a ver com o verão, e também é uma cor bem alegre. Eu adoro! Agora é só passar lá na Sposend, garantir seu sapato e sua mochila, e deixar tudo organizado pra volta às aulas. E você ainda pode aproveitar uma promoção muito legal. Na compra de qualquer produto da linha infantil, você pode levar 4 adesivos pra colocar no seu caderno, na sua mochila, na sua pasta, e deixar o material escolar ainda mais bacana. Gostaram? Semana que vem a gente volta com mais dicas, tá? Até lá!